Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar várias canetinhas fofas, então já se inscreve aqui no nosso canal e fica até o final desse vídeo. Vou começar com essas daqui de Natal porque o Natal já tá chegando e olha só a fofura dessas canetinhas e olha essa do Papai Noel, eu quero uma de cada, muito fofa. Tem aqui de cenourinha, de cacto, de cacto com a florzinha rosa, tem também de hambúrguer, quem aí gosta de um hambúrguer? Pra completar a batata frita, pronto, o combo perfeito. Tem também pão de forma e pizza, na verdade gente eu fico na dúvida, coloca aqui nos comentários qual dessas quatro vocês iam escolher. Eu escolhi as quatro, né? Pra variar um pouquinho, são muito fofas. Tem dos Monstros S.A., do Stitch, Pets, Dinossauro, essas daqui ó, são todas do BTS. Tem fã do BTS aqui? Já deixa aí nos comentários pra gente trazer mais produtos do BTS, hein? Olha só, uma mais fofinha que a outra. Tem também de astronauta, de pantera cor de rosa, muito nostálgica essa caneta, lembrei da minha infância. Tem de patinha, a de patinha são três cores diferentes, ó, muito fofa, melancia e agora Harry Potter, que não pode faltar nunca. Gente, é uma caneta mais linda que a outra e a vontade é o quê? De ter todas. E todas elas tem a escrita preta e aquela pontinha que todo mundo ama, que é aquela pontinha agulha super fininha. Agora não esquece, deixa aqui nos comentários qual a caneta que você gostou mais. Agora, se você gostou desse vídeo, corre, curte, comenta aqui embaixo. Não esquece de falar qual você gostou mais e assim chegar mais canetinhas diferentes, super fofas, eu trago aqui pra vocês verem.